As expectativas para esta noite? Muito boas. Assisti, o concerto vai ser muito bom. E essas músicas todas dele? Sim, sim, sim. Qual é a sua favorita? É sempre a Nossa, Nossa, Assim Você Me Mata. É marcante, né? Vim lá! Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Ele é um fenómeno mundial, toda a gente sabe dançar e cantar o seu grande êxito Ai, se eu te pego. Michel Telos está em Portugal e nós não poderíamos deixar passar esta oportunidade para lhe dar uma palavrinha. Michel, o que é que acha deste país? Já não é a primeira vez aqui. Não é a primeira vez, muito feliz de estar voltando para Portugal. Fui recebido com muito carinho desde a primeira vez que vim para cá. Só que a primeira vez que eu vim foi de muito trabalho, muita correria. Essa segunda vez eu consegui vir para passear, para conhecer, para curtir um pouco. E realmente estou apaixonado, estou apaixonado. Gostaria de ficar mais tempo para conhecer mais. A gente passeou bastante por Lisboa, a região de Cascais, enfim, toda essa região aí. Realmente é muito gira, estou muito feliz. Para quem ainda não teve a oportunidade de estar num show seu, o que é que pode esperar? É um show de... Geralmente a gente faz um baile, né? Até a turnê aqui, o Baile do Teló. É botar a turma para dançar, para festar, uma vibe positiva, de alegria, para cima. O pessoal que conhece, aí Se Eu Te Pego, enfim, todas as canções que tocaram pelo mundo todo, Baraberê, enfim, a nossa música sertaneja, é uma música para cima. E é o que a gente faz para a galera, botar todo mundo para dançar. E fala um bocadinho deste mais recental. O Baile do Teló, eu comecei tocando baile com 12 anos de idade. Aí falei, ah, vou trazer um pouco do que era a minha carreira, do que eu fazia, que era tocar baile. Daí eu toco bateria, toco viola, violão, meu acordeon. E trago músicas animadas para as pessoas. São quase todas as canções inéditas. E está bem bacana o disco, a gente está muito feliz com o resultado. Michel, do Brasil para o mundo, o impacto foi grande. Foi uma loucura, né? Em 2012 foi realmente muito especial. Ter uma música, a gente sabe, a dificuldade de ter uma música cantada em português, né? E tocar no mundo todo é muito difícil. Cantada em várias línguas. É, também. Mas o mais legal é você chegar na Rússia, na Croácia, na Itália, e as pessoas cantarem em português. Isso é muito especial. E realmente foi um momento muito especial e muito bacana da minha carreira. Poder viver isso foi um presente de Deus. E qual foi a sensação? Porque outro grande impulso foi quando o Cristiano Ronaldo também dançou a sua música. Qual foi a sensação? Foi o Cristiano Ronaldo o responsável por dar esse start e as coisas acontecerem internacionalmente. Ele é um cara que tem realmente uma grande imagem. É um dos maiores jogadores de futebol da história, né? Realmente ele é um cara que a gente vê que é muito disciplinado, muito apaixonado por aquilo que faz. E não é à toa que todo ano ele está em primeiro e segundo lugar entre os melhores jogadores do mundo. E realmente é um cara que eu admiro muito. Que delícia, hein? Ai, seu Timber! Por que decidiram vir ao concerto do Michel Teló? Porque gostamos muito. Por que gostam tanto dele? Eu já sou fã dele, mesmo antes dele ser cantora solo. E como não consegui ver há uns anos atrás, quando ele veio, eu penso que tinha sido em outro sítio, que não no Coliseu. Finalmente ele voltou e agora queremos mentir vê-lo. E aí, quem vai comigo para a minha humilde residencia assim? Vemos o show do Michel Teló porque ele é muito animado, é um cantor animadíssimo. É o melhor músico brasileiro atualmente. Por quê? Faz a gente dançar. Eu gosto, eu gosto. Eu adoro a música dele muito. Qual é a música que mais gosta? Tudo! Já começou a cantar desde muito novinho. Aos 10 anos o seu pai deu-lhe uma sanfona. Foi aí que começou o amor entre vocês os dois? Sem dúvida nenhuma. Foi bem aí. Quando eu ganhei uma sanfoninha verdinha assim de brinquedo, foi um instrumento que eu resolvi levar para a minha vida, que me acompanha até hoje. Eu sempre toco nos shows, sou apaixonado pela minha sanfona. E todos estes anos de carreira, que balança é que faz? Olha, foi para um cara que saiu do interior do Brasil, num estado que é muito difícil de artistas saírem de lá, no Mato Grosso do Sul. E, de repente, devagarinho as coisas irem acontecendo, ganhar o Brasil e, de repente, ganhar o mundo com uma canção. Nossa, é só alegria. E agora a parte pessoal que está vindo, a minha filhinha, né? Minha primeira, meu primeiro filho, minha primeira filha, que agora é um momento que eu estou... Agora a inspiração já vai ser outra? Sem dúvida. É outro momento. Estou nas nuvens. É muito especial. Pode-se dizer que este momento é o momento mais marcante da sua vida? Sem dúvida nenhuma. É o momento mais marcante. É a sensação de ter aquele neném na barriguinha e ele está mexendo quando você conversa. Já reage quando o pai canta? Já dá pontapês? Já, já. Ela tem a musiquinha dela. Fiz a música dela. E, realmente, é muito gostoso. É um momento incrível. Michel, a Record gosta muito de si. É muito acarinhado pelo público da Record. Quer deixar uma mensagem para quem nos está a ver neste momento? Com certeza. Todos os amigos da Record Portugal, muito obrigado pelo carinho. A gente que já é muito parceiro lá no Brasil. Agradeço demais da conta. Todos pelo carinho, pela força de sempre. E tamo junto. Beijo. Coração. Minha casa é humilde, hein? Mas tô te esperando lá. Uh!